Cadê a picheça de mamãe? Cadê a picheça de mamãe? É, filha, conta pras pessoas. Eu subi sozinha, gente, é. O que ela faz? Sobe pelo tubo, né? Claro que a gente já tinha esquematizado isso. Você vai andar, meu filho! Ai, gente, olha isso! Tá brincando aí, minha filha? E tem por aqui também, né, gente? Porque quem não sabe, azeitona é ceguinha, né, minha filha? É, é. Cadê a picheça? Olha a sua picheça! Gente, tem o quê? Vai fazer ainda 36 horas e olha como que os meninos estão. Mas assim tá a batatinha. Batatinha, mas ela sempre foi, né? Uma batata desgarrada, né, filha? Então, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou o novo espaço deles e vou contar pra vocês o porquê que a gente decidiu trazer os meninos pra cá. Filha, é pelo buraquinho, meu amor. Aqui de baixo, ó. Aqui, ó. E isso. Vem. Vem cá. Vem na mamãe. Mais inteligente que eu e vocês juntos, gente. É por dentro, né, filha? Mas ela pula, tá, gente? Nossa, olha lá o winduim! Ah, procurando. Se ela não acha, ela não vai. É aqui, ó. Aqui, ó. Pode ir lá, meu amor. Você faz isso toda hora, louca. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, azeitona. Meu Deus do céu. É porque ela tá desesperada que eu tô aqui, né, meu amor? Olha quem foi! Olha lá quem foi! Cervezinha! E o menino tá aqui relando em mim, né, meu filho? Ô, meu Deus. Ele é muito carente. Ô, meu amor. Você quer vir cá? É porque também, aqui, ó. Você já tá subindo aqui, né? É porque a batata tá aqui. Vem aqui, ó. Por baixo, amor. Por baixo, mamãe. Vou descer você. A bonita, quando a gente tá aqui, ela desaprende. Né, minha filha? Louca. Ih, a cerveza aqui, gente. Olha. Cadê a cerveza de mamãe? Cadê, ninichinho? Aí fica aqui, ó. Todo mundo relando. O menino ali agora tá achando que ele é um fififofoqueiro profissional. Né, meu filho? Hã? É o suporte da mamãe. É, salame. Meu Deus. Uma cervezinha de pote, mamãe. Olha isso. Olha lá. Que delícia, hein, filha? É. Tá gostoso? É, meu amor. Tá vendo, Batata? Ó, todo mundo pedindo carinho pra mamãe. Só você que não. É, meu amorzinho. Olá, amores. Voltei. Voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Gente, é, desculpa a ausência no canal. Como eu disse pra vocês que eu tava voltando, eu realmente voltei. Porém, isso tudo aqui, ó, demandou muito trabalho. E eu quero contar pra vocês hoje o porquê que a gente decidiu trazer os meninos aqui pra baixo, né? Primeiro de tudo, esse grupinho são cinco gatinhos, né? O salão... Eu vou ter que segurar aqui porque a criança tá querendo mexer no meu celular. Aí não dá, entendeu? E eu preciso dessa luz aqui, ó. Pra não ficar escuro pra vocês. Então, o que que acontece? É... São cinco gatinhos, salaminho, batatinha, amendoim, cervejinha e azeitona. A azeitona, ela é ceguinha, né? Tem o vídeo aqui no canal de quando a gente adotou. Preciso, com urgência, fazer um vídeo novo, né? Contando como que foi depois da... Enfim, aguenta. E o azeitona e o salaminho, eles têm uma necessidade muito grande de estar perto de mim. E aí, gente, é... Há muito tempo eu vinha pensando muito... Eu sempre tô pensando em como que eu posso melhorar o relacionamento com a gente, né? Ó só. Vê se eu aguento. O que foi, meu amor? Você tá querendo carinho, é? É, esse aqui é o amendoim. É! Ô, amor! É, meu filho! Ele não para! Aqui. Vem, cerveza! Salame, cerveja e azeitona. Azeitona é ceguinha, gente, ó. Vocês viram no início do vídeo, né? Oi, meu amor, princesa gostosa da minha vida! Então, pensando, né? Nas crianças, no bem-estar e um monte de questões, prós e contras, a gente decidiu... Gente, olha aqui. E isso, né, minha filha? Com as duas pernas, com as quatro pernas, tava só com duas. Então, pensando no bem-estar deles, por alguns motivos que eu vou falar quais são, a gente decidiu que eles iriam descer. Quando foi isso? Eu lembro que quando a gente adotou o biscoito e a bolacha, isso foi em agosto do ano passado. A gente já tinha isolado o quarto. O que foi, meu amor? O que, amor? Conte, mamãe. Hã? Meu Deus, mãe. Fica assim, nheco-nheco. Que é normal, né, gente? É uma roda, né? Enfim, primeiro, porque... Qual que foi o principal motivo? Azeitona e salame, eles têm ansiedade de separação. Eu quero gravar um vídeo exclusivamente com isso, falando dos sintomas, como que pode ser feito. E aí, vem cá, eu sei que você tá querendo um colinho, que é assim, igual o touro bandido, mas quando ele fica morrinhento demais é porque ele quer colo. Né, meu amor? Olha só, gente. Olha a minha boquinha aqui. Quem aguenta? Então, o que que acontece? Com isso, eles queriam muito sempre que eu estivesse perto deles. E com o quartinho deles, no ambiente que a gente fica, tipo, praticamente do lado do nosso quarto, eles ficavam bem ansiosos, escutando a movimentação do quarto, né? Qual que era o meu medo? Eles não me davam trabalho, não miavam, não faziam nada. Só que eu sentia eles ansiosos. Porém, não tinha o que fazer, né? Porque tem algumas coisas que não tem como. E aí, foi pensando nisso que eu pensei assim, vamos mudar eles lá pra baixo? A gente já tava precisando de trocar o parquinho, quer sair, né? A gente já tava precisando trocar o parquinho deles. E eu queria reformar o quarto, né? Pintar. Como que eu faço isso, gente? Com cinco gatos dentro do quarto? Não dá. É simplesmente impossível. Tá? Eu treinei eles pra ouvir barulho, não se estressar? Treinei. Eu fiz esse reforço positivo, né? Eu posso passar aspirador perto da azeitona que ela não estressa, né? Ela não assusta. Porém, uma reforma é outra história. Tem profissional, gente que eles não conhecem. O quarto é, né? Não é um quarto grande. E mesmo se fosse. E gato é gato, né? A gente já sabe que gato é gato, né? Então, a possibilidade que eu pensei é, vamos liberar o quarto lá de baixo. Que é o apartamento aqui de baixo, onde a gente tem o nosso home office, né? Nossa oficina. Tô cheio de pelo. Calor, grudando tudo. E aí, com isso... Vem cá, minha filha. Com isso, eu pensei, há uma possibilidade, né? Não só por essa questão da ansiedade de separação deles, fazer um parquinho mais adaptado pra bonita. Porque quando a gente adotou a azeitona... O que é, meu amor? Quando a gente adotou a azeitona, a gente nunca na vida tinha pensado em ter uma gatinha cega. Então, a questão da logística, né? Não é que ela não consiga subir. Ela conseguia subir, não subia com tanta frequência. Aqui, como tá muito recente ainda, ela ainda tá descobrindo as coisas e é aos poucos mesmo. Ainda tá adaptando, né? Os outros meninos já tão subindo, já tão, entendeu? Tão bem mais tranquilos. Então, com isso, eu pensei, vamos fazer um parquinho mais adaptado. Teve uma seguidora falando assim, exagerada. Só que tem um motivo, gente. Ela é cega. Eu não posso deixar que ela fique pulando. Entendeu? Ela tem que ter acesso, na hora que ela levanta, ela pôr a patinha. Então, aqui, ó, foi tudo tão juntinho, né? Normalmente, dá um espaço de 40 centímetros. Pra ela, a gente deu espaço de 30. Então, ficou mais acessível. Dá pra todo mundo usar e ficar mais fácil e seguro pra azeitona, né? Então, isso era também uma decisão. Outra coisa. Com a nossa movimentação, né? Na casa, normal, porque também não sou uma pessoa barulhenta. Com a nossa movimentação na casa, acabava que, às vezes, não o tempo inteiro, ela me chamava, miava e tudo mais. E aí, eu ia lá no quarto, não atendia todas as vezes, porque senão fica condicionando o animal a ficar miando e saber que vai miar e eu vou, né? Obedecer. Na maioria das vezes, obedecia? Na maioria das vezes, sim. Mas aí, eu não fazia sempre. Por quê? Que se eu não for, ela vai entender que não preciso mia mais, porque não vem. Que foi? Que foi, meu amor? Minguim? Aí, gente, só que com isso, os meninos miando não é que atrapalha o vizinho nem nada, era uma coisa muito sutil, né? Só quem tá dentro de casa mesmo escuta. Mas, os meninos dos outros quartos escutavam. Eles estressavam? Não. Não estressavam. Porém, o meu medo é, quando o gato tem uma ansiedade de separação, até mesmo pra eles, isso gera um estresse. Porque a vida, né? Gostaria que minha vida girasse em torno deles? Gostaria. Gostaria de ficar 100%. Porém, oi. Oh, meu Deus. Que foi, meu filho? É, meu amor. E esse miadinho mais lindo, mamãe? Ei, salame, você tá enchendo o pote, hein, meu filho? A cervejinha. Cervejinha com salame combina. Entenderam? Por quê? É tudo de boteco, né, gente? Então, voltando ao assunto. Por quê que eu quis? Porque quando o gatinho tem essa ansiedade, a gente não ia conseguir mudar esse quadro sem essa alteração na casa. E aí, por quê? Porque eles precisavam ouvir menos a movimentação da casa. E foi dito e feito, gente. Eu fiquei tão feliz. Porque, assim, o meu medo, quando a gente pensou assim, é hoje, né? Aí eu fiz tudo bonitinho, coloquei file-way, deixei tudo organizado, limpei tudo. Por quê que eu comprei tudo novo? Não trouxe nem a cama lá de cima. Por quê? Porque eu não queria que desfalcasse nada do espaço deles pra não gerar um estresse, né? E aí já tá tudo vendido, já. Eu já vendi como usados, né? E só trouxe mesmo as coisas pessoais, né? Fonte, caixa de areia, os comedouros e brinquedinhos. O resto, tudo novo. Detalhe, não é parceria. Foi no suor do trabalho. Como eu disse, antes de agosto do ano passado, a gente já tava nesses planos e começando as movimentações. Fomos comprando aos poucos, né? E fazendo com que a coisa desse certo. Planejava uma coisa, planejava outra. Então, é possível, quando a gente abre mão de algumas coisas, investe em outras. Porque, às vezes, as pessoas ficam assim, ah, não tenho dinheiro. Tá, mas qual que é a prioridade? Depende de cada um, né, gente? Eu não posso falar que você não dá prioridade aos seus gatos, né? Quem sou eu? Eu não conheço a vida de ninguém. Porém, a minha eu conheço. Então, eu deixei de fazer várias coisas que eu poderia fazer pra mim, pra poder fazer pra eles. E não me arrependo nem um pouco. Então, quando eu desci com os meninos, foi muito tranquilo. Quem assiste muitos stories lá no Instagram, sabe que sempre que eu falava assim, ó, A azeitona ficava meando, né? Me chamando. Hoje em dia... Tá secando. Hoje em dia, eu entro aqui e tem menos de 36 horas. Eu entro e ela tá tranquila. Eles tão dormindo muito mais. O que é que, ó? Câmera, né? Meu filho, isso aqui virou um bebequete. Porque eu comecei a vigiar, né? Desde as primeiras horas até hoje. Pra poder ver como que eles estavam. Ver se tava todo mundo bem. E impressionantemente, gente, eu tava muito preocupada, né? Em relação ao salaminho e a azeitona, que são os que mais demandam atenção. Eu falei assim, eles vão estressar demais. Eu preciso, né? Fazer tudo bonitinho pra que eles fiquem tranquilos. E não adoeçam. Por quê? Quando geram estresse, o estresse não é de se debater, não, tá, gente? Quando a gente fala gato com estresse, é porque tem um desconforto. Não tá confortável. Tá com medo. Tá assustado. E isso abaixa a imunidade. E baixando a imunidade, vem doença. A gente não tá querendo. A gente não tá podendo. Né? É sobre isso. Então, para minha surpresa, azeitona... Que foi, filho? Que é, amor? Néu. Ele me errou. Néu. Então, para minha surpresa, gente, a azeitona e o salaminho foram os mais tranquilos. Cara, parecia que eles já conheciam. Então, quando eu coloquei eles aqui, até o cheiro do ambiente, eu adaptei. Era o mesmo cheiro que eu usava lá em cima, eu usei aqui embaixo, para ficar tudo certinho. Mantas, as mesmas mantas, com o cheiro deles. Granulado, que já estava usado, eu trouxe para cá. Vocês entenderam? A criança, fazendo gracinha. Então, eles ficaram super à vontade. Nas primeiras horas, eles apagaram. Eu nunca que eu entrava no quarto, eles estavam dormindo. Entendeu? Então, eles ficaram muito de boa. Muito, muito, muito. E eu, assim, eu sou muito grata, porque eu tive essa intuição. Eu batalhei por ela, porque Fábio não queria. Porque, assim, a gente quer ter os filhos perto, né, gente? E tem um detalhe, tem os meninos que fica, né, ali, ó, né? Os outros, ali de fora. Então, a gente ficou muito tenso com isso, se era o certo, se não ia estressar. Porém, a gente lembrou que quando a bolacha e o biscoito ficaram aqui, foi muito tranquilo. Porque, antigamente, há muito tempo atrás, os meninos tinham acesso aqui, né? Os meninos do projeto, né? É, Fifi Felvi também é vida, tem o vídeo aqui no canal. E aí, a gente foi fazendo uma readaptação. Tiramos tudo aqui do quarto, levamos lá pra sala, montamos tudo bem estruturadinho pra eles. Então, não falta nada. E eles têm mais espaço do que aqui. Porém, gente, como eu falei, eu decidi salvar vidas, né? E quem dera, se todos os animais que fossem jogados fora, como a maioria que foi, e eu peguei porque ninguém queria, quem dera, se eles tivessem essa qualidade de vida aqui, ó. Quem dera. Né? Mas eu batalho muito, muito, muito. A gente trabalha muito, porque os nossos filhos, eles são a nossa prioridade. Ponto negativo. Do quarto em si, não há. Tá uma benção. Porém, a adaptação, né? Na hora de pegar a batatinha foi muito difícil, porque ela não é uma gata que deixa por a mão. Ela não gosta, então ela ficou muito estressada. Muito estressada. Se bilou bastante. A cervejinha é uma gatinha que agora tá muito tranquila, né? Aqui, ó, ela tá, meu amor, ela já tá circulando, tá caminhando, vem cá, meu amor, vem cá, vem na mamãe, vem. Isso. Ela vem, já pede carinho, mas batatinha tá ali, ó, tá vendo? Mas ela é assim, gente, sempre, a vida inteira, sempre ficou mais na dela. E eu respeito. Eu estimulo com petisca, eu estimulo com sachê, eu gasto energia, ela interage com os brinquedos, porém, ela não gosta de toque. E eu respeito. Eu já tenho muito gato que gosta de toque, eu não vou estressar os que não gostam, entendeu? Então, com isso, olha isso. Ah, mamãe, olha só! Olha só! Ela revira! E a princesa, tá gostoso. E a salame, cadê? Cadê a panchola, mamãe? Cadê a panchola? Então, eles dão muita vontade. Mas o que é isso, gente? Balai de gato? Batatinha e cervejinha, no primeiro dia eu fiquei muito preocupada, porque elas miaram muito, ficaram muito estressadas, andando agachadas, escondidas. O que é completamente normal. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias, né? De comportamento felino. Quem não sabe, eu trabalho com consultoria. É só chamar no direct, lá no Instagram, que eu passo todas as informações. E é normal, porque gatos são animais de rotina. Então, com isso, elas ficaram estressadinhas, fiz reforço positivo, fiquei aqui um pouco, mas não forcei de ficar pôr na mão, ficar chamando. Coloquei uma musiquinha relaxante, coloquei a Alexia ali pra elas, pra todo mundo, né? Tem a cromoterapia aqui também, ó. Luz violeta, maravilhoso, sabe? Da tranquilidade, da paz. Coloquei voltado pra cima, né? Porque aí ele reflete lá em cima, quando aqui tá apagado, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Tá vendo? Essa luz violeta aqui, ó. Maravilhoso, gente. Ajuda demais na tranquilidade, na paz. E, ó. Olha a paz. Entenderam? Então, coloquei file way, fiz reforço positivo com sachê. Fiz tudo o que precisava ser feito. E vigiava pela câmera. E aí eu percebi, né? A gente fica muito afoito. A gente quer que dê certo. E, às vezes, a gente sufoca eles com a presença o tempo inteiro. E quando a gente tá aqui, porque querendo ou não, fez um pouquinho de reforço negativo na hora de pegar, colocar na caixinha, trazer pro ambiente novo. Então, isso gera um pouco de estresse. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu segurei a minha onda e fiquei observando aqui, deixando eles aproveitar o espaço, andar pelo ambiente pra acostumar, entendeu? E tá dando super certo. Tem só três dias. É muito pouco. Muito pouco. Então, assim, o meu medo antes era que eles ficassem miando e os lá de fora estressasse. Porém, isso não aconteceu. Porque os meninos estão super tranquilos. Então, eu fico muito feliz, eu e Fábio, sabendo que deu tudo certo. Que eles estão bem. Que a gente teve um trabalho mais de seis meses. Mas que deu certo. E que valeu a pena cada esforço. Faria tudo de novo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ventilador, ó. A luz de cromoterapia de LED, tá, gente? Mercado Livre, vocês acham. Alexia. Alexia. Tocar música relaxante para pets. Tocando as músicas de relaxante canes no Amazon Music. É isso. E aí fica uma musiquinha lentinha, baixinha. Ó. Arranhadores. Muita prateleira. Tá vendo? A roda. Tudo que eles precisam, tá aqui. Uma coisa bacana. Uma coisa também, gente. É que esse grupo aqui, é o grupo mais agitado. De todos os grupos, esse é o mais agitado. Né? O amendoim, como eu falei, ele tem trissomia. Trissomia é uma questão genética. É como se fosse a síndrome de Dow em humanos. Né? Então, a idade mental dele, não acompanha a idade fisiológica. Né? A idade dele, real. Então, ele é como se fosse uma criança. Mais do que... É como se fosse um bebê. Entendeu? Então, ele é muito agitado. Ele brinca muito. Ele corre muito. Então, a roda é essencial. O parquinho é essencial. Tem uma coisa. Quem tiver, assim, muito interesse em entender como que monta. Tipo, ah, eu tenho tantos gatos. O que que eu faço? Escreve aqui nos comentários, tá? E se você não é inscrito, se inscreva. Porque eu vou fazer um vídeo, tá? Se vocês comentar aqui bastante. Pra ensinar vocês como que são as dicas pra poder montar. Pra saber como fazer um parquinho, né? Para os gatos. Um play. Porque é... Tá longe, logicamente, né? De ser um luxo. Porque é uma necessidade. Eles precisam subir nos próprios móveis deles. Entendeu? É... Ah, meu gato sobe no guarda-roupa. Sobe no sei o que. Não é a mesma coisa, gente. Faz diferença. Porque vai ter só o cheiro deles. Enquanto a mãe tá falando, antes ficava... Me ama, agora o quê? Quem aguenta? Quem aguenta, mamãe? Ei, menino salame. Ei. Olha lá. O menino tá dormindo. E o menino tá vigiando rua. Tô muito feliz. Quem tiver qualquer dúvida, me chama aqui. Que aí a gente fala. Se precisar de fazer outro vídeo explicando, farei. Mas, assim, eu tô muito feliz. Muito orgulhosa. Que agora os meus meninos estão mais tranquilos, né? É... É menos possibilidade de adoecer. Porque a ansiedade de ficar perto de mim o tempo inteiro não tem. Porque a gente, né? Lógico, eu venho várias vezes no dia. Porém, eles não ficam dentro do quarto escutando a minha voz. O tempo todo, né? Igual era lá em cima. E os outros quartos são muito mais tranquilos, né? Eles que têm essas peculiaridades, entendeu? Tirando isso, a cervejinha, a batatinha e o amendoim era super tranquilo. Nunca deram trabalho relacionado a isso de ficar chamando nem nada. Mas, mãe sabe, né? Mãe sabe. Então, assim, eu sabia que o Salaminho e ela precisavam muito ter esse descanso, sabe? Mental. Eu vejo pela câmera como que eles estão, assim, dormindo. Sabe? Tranquilo. Brincando. Comendo. E olha que tem tão pouco tempo. Então, eu tô muito feliz. Se você gostou aqui, ó, dá um joinha, tá? Acompanha a gente lá nos stories, no Instagram, tá? Eu vou deixar tudo aqui embaixo. E, gente, segura porque vai mais vídeo aí, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.